Bom dia, bom dia pessoal, olha só, vídeo especialíssimo para vocês, porque saiu mais uma rodada de perguntas e respostas com os acionistas da CD Projekt Red, os investidores, e tem muita coisa boa para falar, então eu vou falar sobre tudo isso agora. Eu vou direto aqui, tá? Essa reunião, essa transcrição da reunião está disponível no site do Ubisoft e em outros sites também. Então quem quiser o link, que está tudo em inglês, da transcrição dessa reunião, eu posso postar aqui. Ela aconteceu no dia 25 de novembro, só não postei antes no canal devido ao meu emprego, meu trabalho. Então vamos lá, vamos direto aqui para o que interessa. Só lembrando que as duas pessoas que vão estar respondendo as perguntas são o Adam Ksinski, que é o presidente da CD Projekt Red, e o Piotr, que é o chefe financeiro. Beleza? Então eu vou primeiro aqui pontuar o discurso de abertura do Adam Ksinski, porque tem informações importantes que eu acho que interessam a todos nós. Vamos lá, em relação ao Covid-19, os empregados estão trabalhando em modo home office, porque a saúde deles vem em primeiro lugar. Isso daí fica também para o pessoal que adora chamar CD Projekt de malvadona. Vamos lá, o adiamento do dia 19 de novembro foi devido à necessidade de otimização. Outro ponto, o lançamento do Cyberpunk 2077, ele será o maior que a CD Projekt Red fez até hoje. Ele será feito no Stadia, nos consoles da geração atual e da próxima, além do PC. O marketing está fortíssimo. São 35 países, na língua materna de cada um, porque a CD Projekt Red quer ir aonde o jogador está. O jogo foi traduzido em 18 línguas, 10 delas completamente, ou seja, dublagem e sincronia labial. O último trailer, em 3 dias, atingiu a marca de 23 milhões de visualizações. Nós fechamos parcerias com a Porsche, a Nvidia, a Adidas, a Rockstar Bebidas Energéticas e a Sprite. Cada qual vai ter uma exposição em Night City, porém com propósito. Não vai ser simplesmente uma propaganda jogada lá aleatoriamente. A CD pensou em como fazer o marketing e usar a propaganda destas marcas dentro do jogo de uma forma que não atrapalhasse nem a imersão, nem o lore e nem fosse propaganda simplesmente gratuita, digamos assim. No início de novembro, promovemos uma segunda leva de, abre aspas, ponha as mãos em Cyberpunk 2077, fecha aspas. Ou seja, no início de novembro, mais uma segunda leva de pessoas recebeu a oportunidade de poder jogar Cyberpunk 2077. Isso antes do previsto lançamento para o dia 19 de novembro. Estamos falando de pessoas privilegiadas nos Estados Unidos, no Reino Unido, França, Alemanha, Japão e Rússia. Todos tiveram a oportunidade de jogar até 16 horas de Cyberpunk 2077 e o feedback foi excelente. Gwent e Witcher 3 trouxeram 13% de aumento nos lucros da empresa. Foram 105 milhões de lucro. Estamos fortes em relação ao 2019. Eles tiveram um aumento de lucro em relação ao ano passado. Eu não vou entrar em maiores detalhes porque existem vários números. Então eu dei esses 105 milhões aqui referentes a Witcher 3 e Gwent, mas dá para destrinchar esses números. Eu acho que vocês não querem saber disso. Faltam 15 dias para o lançamento. O marketing está intenso. Nas próximas duas semanas, vamos enviar cópias a jornalistas para reviews, para análises. E agora vamos para a parte de perguntas e respostas. Como estão as pré-vendas em consoles PC e na GOG? O home office está causando algum tipo de impacto no planejamento? Por exemplo, as expansões em 2021? Quantas expansões serão lançadas em 2021? Terceira parte da pergunta. Adam, todos nós já entendemos que você é perfeccionista. Nós notamos que toda a sua equipe é perfeccionista. Qual a sua satisfação com o estado atual de Cyberpunk 2077? Primeira parte da resposta vai para o Piotr. Em relação às pré-vendas, preferimos não revelar a informação por enquanto. Não temos todas as informações, pois existem as pré-compras recentes, além dos cancelamentos devido ao último adiamento do dia 19 de novembro. Agora as outras duas partes da pergunta, quem responde é o Adam. Home office tem zero impacto no planejamento. A agenda está em ordem. Não temos as datas respectivas às expansões. Porém, todo o planejamento está em dia. Outra coisa importante, o time não está todo desfalcado. Parte do time está fisicamente presente no estúdio e isso ajuda bastante. Difícil dizer a respeito da nossa satisfação. Não me entenda mal, mas nós nunca estaremos 100% satisfeitos com Cyberpunk 2077. Claro que no geral é um sentimento de orgulho muito grande. Porém, o ideal é ver o que os jornalistas e jogadores têm a dizer. Obrigado, estou satisfeito com as respostas. Próxima pergunta, qual a porcentagem próxima de cópias físicas e digitais que serão lançadas em dezembro? Outra pergunta, multiplayer, vem em 2022 mesmo ou não? A monetização do modo online será igual às outras empresas ou menor em termos de deixar os jogadores mais felizes? Última parte da pergunta, muitos boatos sobre como o jogo está ruim ou não tão bom no PS4. Qual a verdade sobre a situação do PS4? Primeira parte da pergunta, Piotr responde. Piotr, lembrando, é o chefe financeiro. As pré-compras digitais estão intensas. Em porcentagens, definitivamente, o digital é bem maior que o físico. Mais do que 50% certamente. Witcher 3, por exemplo, as cópias digitais venderam mais. Witcher 2 e Witcher 1, 99% das vendas foram cópias digitais. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, as cópias digitais costumam vender mais. Porém, as mídias físicas estão subindo na representatividade à medida que os anos vão passando. Vamos lá, agora a resposta do Adam. Multiplayer. Devido aos recentes eventos, não falaremos sobre multiplayer agora. Não queremos causar confusão na comunidade. E agora eu paro de ler a transcrição e digo o seguinte. Toma, toma, comunidade. Vocês não ameaçaram os caras de morte? Vocês não foram lá jogar e despejar todo o ódio e cólera de vocês no Twitter dos caras? Ameaçar de jogar bomba, etc, etc? Tá aí. Vocês conseguiram. Agora eles não falam absolutamente nada. E vocês não vão ter informação nenhuma. Sabe por quê? Porque vocês não aguentam ouvir que o jogo vai sair no mês X e depois ouvir dizer que não é mais no mês X. É no mês Y. Vocês ficam com raivinha, querem morrer a bunda, querem bater a cabeça na parede. Porque vocês ficam agindo como desequilibrados. É claro que o que eu tô dizendo agora, a maioria das pessoas no meu canal não representa, a carapuça não serve. Mas eu sei que tem muita gente na comunidade que é um bando de menino bobo. Então tá aí. Agora a Silly Project não revela mais datas. Pelo menos, boa parte das datas não revela mais. Seguindo com o Adam. Não há datas certas. Falaremos sobre multiplayer ano que vem. Até março do ano que vem nós estaremos trazendo informações a respeito disso. Então tá aí. Vocês querem saber do multiplayer? Não vão ficar sabendo até março. Pra aprenderem a parar de ameaçar a vida dos outros. Ficou um bando de menininho mimado. Desculpem o desabafo. Eu não gosto desse tom no meu canal, mas às vezes eu não consigo. Não consigo, cara. É muito... É revoltante. Mas vamos lá. Seguindo aqui com a resposta do Adam. PS4. PS4. Acreditamos que o adiamento do dia 19 de novembro para o dia 10 de dezembro foi acertado. Vocês viram o trailer de gameplay do PS4 Pro e do PS5. Acreditamos estar rodando maravilhosamente. Existem diferenças de performance nas plataformas devido ao hardware de cada console. Ora, é claro, né? O PS4 é mais fraco que o PS4 Pro e o PS5. Mas até aí todo mundo já sabia. Mesma coisa entre o Xbox One e o Xbox One X e o Series X. Então vamos lá. Continuando com o Adam. A otimização está excelente para a PS4. Todos vocês que jogam no PS4, como eu venho dizendo desde o começo, confiem na CD Projekt Red. Fiquem tranquilos. Finalizando aqui, a pessoa que perguntou. Muito obrigado e ótima sorte a vocês. Vamos lá. Mais uma pessoa, mais um acionista perguntando aqui. Eu sei que nem todos na CD Projekt Red estão trabalhando em Cyberpunk. Gostaria de ter uma noção de como está a parte do time não dedicada a Cyberpunk. Resposta do Adam. Nós preferimos falar exclusivamente acerca de Cyberpunk no momento. Mas sim, algumas pessoas do time já estão em inícios de novos projetos. Essa parte da resposta dele me animou demais. Além disso, a comunidade tende... Veja só o efeito desse bando de... Essa parte dos jogadores que é mentalmente desfavorecido. É incrível, não é não? Olha o que o Adam fala agora no segmento da resposta dele. Além disso, a comunidade tende a ficar extremamente frustrada quando você atrasa o lançamento de um jogo. Então, falar sobre outras coisas agora não é o ideal. Após o lançamento de Cyberpunk, falaremos sobre o futuro. Parabéns, crianças. Parabéns, meninos revoltadinhos, que não arrumam o próprio quarto, não lavam a louça, não pagam nenhuma conta. Vocês conseguiram. Agora a CD Projekt não fala mais nada. Ai, eu não quero que meu canal vire um local para eu ficar incitando esse tipo de coisa. Então, vamos focar no que interessa. Vamos lá, voltando para a pessoa que acabou de fazer a pergunta. Tá certo, eu compreendo. O lance é que, da próxima vez que vocês anunciarem o próximo jogo AAA, de vocês, todos vão pensar, beleza, vão ser mais dois ou três atiamentos desta data que a CD afirmou. Quais lições vocês tiraram desta experiência? Resposta do Adam. Estamos cientes disso. Nosso objetivo sempre é entregar no prazo. Mas, ao mesmo tempo, queremos a experiência única que vocês sabem que nós entregamos. As lições foram aprendidas em termos de metodologia e estratégia. Isso ajuda a termos menos adiamentos no futuro. Muito obrigado. As respostas foram suficientes. Próxima pergunta. Podemos, então, dizer que vocês vão aguardar o jogo estar mais próximo da conclusão antes de dar uma data específica de lançamento? Você sabe, a fim de evitar esse estresse todo? Resposta do Adam. Sim, esta é uma forma de ver as coisas. Nós, na verdade, não podemos esperar o jogo estar 100% pronto devido ao marketing, as campanhas de marketing e propagandas que são vitais aos negócios. Vou dar uma pausa na resposta e vou, por favor, convidar todos vocês que estão vendo este vídeo a refletirem sobre isso. Eu não quero expor ninguém, mas eu lembro de uma pessoa que deixou um comentário no meu canal escrito assim Se a CD não sabe a data certa do jogo ser lançado, não deveria dar data nenhuma, porque é sacanagem com a gente. Vocês entenderam o que o Adam acabou de dizer? Então, eu vou repetir para vocês poderem compreender o motivo de uma empresa não esperar o jogo estar 100% pronto antes de anunciar a data. Existem razões para isso. As coisas não são feitas no fundo do quintal, na garagem da nossa casa. Existe uma responsabilidade com negócios aqui. Então, vou de novo ler a resposta do Adam. Sim, esta é uma forma de ver as coisas. Nós, na verdade, não podemos esperar o jogo estar 100% pronto para depois anunciá-lo, devido ao marketing, as campanhas de marketing e propaganda que são vitais aos negócios. Você precisa receber os pedidos de pré-compra também, além dos pedidos das lojas, que vão vender a mídia física. No entanto, nós não compartilhamos mais os nossos pensamentos em relação ao avanço dos nossos jogos no que diz respeito à conclusão. E agora, eu dou mais uma pausa na resposta do Adam para, ó, bater palmas para esta comunidade que não é 100% tóxica, mas que está cheia de crianças mentalmente, intelectualmente desfavorecidas que acham que está tudo bem você ir no Twitter, você mandar e-mail ameaçando de morte e um bando de outras coisas por causa de um adiamento. Vamos lá, continua com a resposta do Adam. Os investidores também precisam de informações sobre o que está acontecendo. Vou repetir, os investidores também precisam de informações sobre o que está acontecendo. Pensaremos bastante sobre essas questões. Abre parênteses. Algumas informações precisam ser públicas, pessoal, devido à necessidade da transparência. Isso daqui não é jogo de comadres, é o mundo dos negócios. Então, quando eles dão datas públicas, é por questão de transparência e para dar uma satisfação para acionistas e investidores. Não é simplesmente, ô fulano, você investiu aí um milhão aqui na CD Projekt Red? Então é o seguinte, guarda aí a informação, tá? Mas o jogo vai sair tal dia. Não, não pode ser feito dessa forma. Vocês estão entendendo por que a CD Projekt precisa dar datas e prazos? No entanto, eles vão mudar a estratégia. Graças ao ódio da comunidade. Que eu vou lembrar, eu sei que não é a comunidade inteira, mas esses caras sujam a imagem de todos nós. Por isso que eu digo para todos vocês, parem de consumir notícias tóxicas. Mas parem de dar relevância a youtubers, streamers e jornalistas que vivem como abutres. Vivem de carniça. Vivem de vender confusão e ódio para vocês. Isso faz mal para vocês. Eu já perdi as contas de quantas pessoas vieram ao meu canal e disseram para mim, Obrigado pelo seu vídeo. Eu estava ansioso, eu estava aqui estressadíssimo e agora estou mais calmo. Parem de consumir lixo, pessoal. Parem de consumir lixo. Vamos lá. Próxima pergunta. Olá, o que eu mais li nas reviews da versão que vocês soltaram, adiantada, para algumas pessoas, é que o jogo está bastante bugado. Bugs consideráveis. Apesar de não serem bugs críticos e que atrapalham a experiência, eles estão lá. Eu gostaria de saber quão melhor a versão atual do jogo está em relação a esta versão, entre aspas, adiantada, que vocês liberaram para algumas análises. Segunda pergunta. Qual é o atual status do jogo Monster Slayer para celulares, que vocês anunciaram em agosto? Qual é a data de lançamento dele? Resposta do Adam. Em relação aos bugs, estamos cientes de todos. Um jogo tão imenso assim, não poderia estar livre de bugs. Acredito também que o nível de bugs no jogo estará abaixo do esperado e muitos jogadores sequer notarão estes bugs. Só que temos outra classe de bugs, aquela que surgiu devido a questões gerais. Todos eles são maiores que estes outros que falei agora. Todos eles, os bugs, são maiores que estes outros que eu acabei de falar. Todos também já foram corrigidos. Então sim, o que os jogadores, prestem atenção. Sim, o que os jogadores vão receber dia 10 é vastamente superior ao que este pessoal das análises adiantadas está recebendo agora. Então o Adam acabou de falar com todas as letras, que o jogo do dia 10 de dezembro vai ser a melhor versão do jogo até o momento. Todas essas gameplays vazadas que alguns de vocês, teimosinhos, insistem em ver, não é a versão final do jogo. Eu venho batendo nessa tecla há bastante tempo. Vocês que acompanham o meu canal sabem disso. Agora a segunda parte da pergunta fica para o Piotr. The Witcher Monster Slayer será lançado ano que vem, 2021. Estamos prontos em capitais incluindo Rússia, um dos maiores territórios. Estamos em fase de testes e os jogadores estão dando um feedback bem positivo no iOS da Apple. Tudo está parecendo promissor. Nós íamos falar da data de lançamento deste jogo este ano, em 2020. Porém, com o adiamento do Cyberpunk e o lançamento do dia 10 de dezembro, achamos melhor segurar as informações até 2021 para avisar a data certa. O jogo também sairá para Android. Cyberpunk agora é o foco gigantesco. O momento do Monster Slayer é ficar em silêncio, por enquanto. Ok, obrigado pelas respostas. Agora vamos para perguntas do chat desta reunião. Quais são os seus planos para o modo multiplayer? Resposta do Adam. Primeiramente, nós não chamamos de, entre aspas, modos. É uma produção gigante, separada e dedicada. Uma produção realmente grande e não apenas um modo multiplayer. Nós estamos considerando que o multiplayer seja um produto à parte. Ou seja, você sentirá que é um jogo à parte, mesmo sendo o Cyberpunk 2077. Obviamente que não é um produto à parte, no sentido de ser parte do universo Cyberpunk, diretamente ligado ao Cyberpunk 2077. Porém, sob a nossa perspectiva, é um outro produto completamente diferente e independente. Outro time trabalhou nele à parte, separado. Como dito antes, não estamos focados em falar sobre ele no momento. Nos primeiros três meses de 2021, falaremos sobre as estratégias acerca do multiplayer e acredito que ele é bem possível. Outra pergunta do chat. Não temos muitas informações do PS4 e Xbox One ainda. Como está a performance nestes consoles? Olha, vocês vão ficar ouvindo esse barulho de fundo, porque se eu for esperar ele parar, eu não vou conseguir gravar. Então, eu lamento, pessoal, mas... Infelizmente, o meu apartamento é muito perto da rua e tem essas... Aí, parou, graças a Deus. Resposta do Adam. Certamente um pouco abaixo da versão PS4 Pro e Xbox One X, mas a versão de PS4 e Xbox One está ótima. As diferenças não estão ligadas à otimização, mas à limitação do hardware do próprio console. Então, de forma direta e objetiva, está pouca coisa abaixo, mas está fantástico. Essa é a minha resposta. Próxima pergunta do chat. Qual a porcentagem de vendas de Cyberpunk na GOG? E qual a porcentagem comparativamente em relação ao Witcher 3? Resposta do Adam. Bem, a GOG opera somente em um console, o PC. O PC possui vendas físicas e vendas digitais. Quando você fala da esfera digital, o Steam domina. Então, da perspectiva das nossas vendas esperadas, a GOG apresenta apenas um número na porcentagem das pré-compras. Parece baixo, eu sei. Quando você olha no geral, posso afirmar com segurança que as pré-compras de Cyberpunk na GOG, em relação ao mercado geral, GOG versus as demais plataformas de vendas, estão realmente impressionantes. Estão altas. As vendas na GOG estão bem altas. Este jogo é diferenciado. Em relação a comparações entre Cyberpunk e The Witcher 3, como eu disse, não estamos revelando esta informação. O que posso dizer é que estão maiores. Significamente maiores em Cyberpunk quando você olha para trás e vê o que aconteceu com The Witcher 3. E todos nós sabemos, pessoal, que The Witcher 3 vendeu pra cacete, né? Vamos lá. Próxima pergunta do chat. Essa pergunta foi sensacional. O Keanu Reeves jogou o Cyberpunk? Resposta do Adam. Sim, 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 sim. Ele jogou o Cyberpunk. Mas até onde eu sei, ele não conseguiu fechar o jogo ainda. Ele jogou o Cyberpunk e está amando a experiência, palavras do próprio ator. Muito foda isso. Pergunta do chat. Quando você planeja anunciar e começar a vender a Season Pass do jogo? Esta pergunta até eu queria saber. Resposta do Adam. O plano inicial da pré-venda do Season Pass era logo após o lançamento de Cyberpunk 2077. Porém, após o adiamento do dia 19 de novembro, resolvemos aguardar os jogadores terem a experiência deles e daí sim fazer o anúncio ano que vem ou ao final deste ano. Com certeza eu vou comprar, eu vou fazer a minha pré-compra do Season Pass. Eu confio demais na CD Projekt. Até que eles provam o contrário, eu confio nestes poloneses. Eles são fodas. Vamos lá. Agora eu vou ler cinco comentários aqui rapidinhos para finalizar o vídeo e para finalizar a sessão de perguntas e respostas. Não vou ler as perguntas, vou direto para as respostas. O nível de pré-compras ou pedidos antecipados está baixo nos consoles. Esperamos que aumente bastante agora que a data do lançamento está próxima. A Sony e a Microsoft certificaram, aprovaram Cyberpunk 2077 no momento em que nós anunciamos no Twitter que éramos gold. A Microsoft e a Sony estão ok com a CD Projekt Red. O feedback recebido dos jogadores após os trailers lançados é muito bom. Estamos sim felizes com os números alcançados em visualizações e na satisfação dos gamers. Aliás, está um pouco acima daquilo que esperávamos para ser bem sincero. Em relação aos vazamentos, o que podemos dizer é que felizmente não houve spoilers. Este é o grande problema dos vazamentos. O marketing de Cyberpunk está maior e mais agressivo que The Witcher 3. Aproximadamente 3 vezes maior. Pessoal, era isso. Eu tinha que trazer... Eu tinha que trazer aqui esse vídeo dessa transcrição da reunião com acionistas e investidores. Porque tem muitas informações importantíssimas aqui. Eu vou aproveitar esse vídeo para passar uma outra informação porque eu caí numa fake news. E eu acabei compartilhando essa fake news com vocês umas 3 vezes. Então, vou fazer uma correção rápida aqui no final do vídeo que é o seguinte. Lembra quando eu falei que existem inúmeros... Eu falei não. Vocês viram que existem inúmeros prédios em Night City e vocês veem aquela quantidade gigantesca de janelas. Certo? Vocês sabem que também os prédios têm, sei lá, quantos centos andares. Correto? E eu venho falando para vocês que vocês podem ir em todos os andares, entrar em todos os escritórios, todos os apartamentos, etc, etc. Não. Não podem. Os prédios vão ter andares específicos onde nós poderemos ir de elevador. E também vão ter quartos, escritórios específicos que nós poderemos entrar, arrombar, etc, etc. Não são todos os prédios e todos os escritórios e todos os quartos que a gente vai poder entrar. Isso é meio que impossível. Faria o jogo ficar num tamanho que provavelmente nenhuma máquina hoje em dia conseguiria rodar. É muito processamento, muita informação, enfim. Não é falta de capacidade criativa deles. É uma questão de limitação tecnológica mesmo. Mas ainda assim, o tamanho deste jogo é maior que The Witcher 3 e maior que GTA V também. É conteúdo demais, pessoal. Conteúdo demais. Então, se vocês me perguntarem. Ah, e os andares que nós não podemos acessar? E os escritórios? E as casas? E os prédios que nós não vamos poder entrar? O que que faz com isso? Minha opinião pessoal, vão abrindo novos andares, vão abrindo novas possibilidades de acessar mais escritórios, mais quartos, mais casas. As medidas que, à medida que as expansões vierem chegando. Isso que eu acho. Vocês se lembram, por exemplo, que no World of Warcraft, tinha um espaço no mapa do WoW que era vazio. Quando veio Pandaria, eles colocaram um continente inteiro de Pandaria naquele espaço vazio. Então, eu acredito que coisas assim devam acontecer com o Cyberpunk. De repente, alguma expansão possibilite que a gente vá para o espaço. De repente, vem uma expansão que abra mais dois, três andares em vários prédios. Mas isso é pura especulação minha. Tranquilo? Vai ter uma leve mudança no canal, que eu acho que vai gerar um impacto. Não no conteúdo, digo assim, na questão da informação, mas no conteúdo artístico. Porque eu estou um pouquinho receoso em relação às músicas que eu estou colocando. Não por questão assim de monetização no canal, porque eu não estou monetizando o meu canal. Mas por questão de strike. Eu tenho medo de talvez levar strike. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, aos poucos, diminuir a quantidade de músicas com direitos autorais que eu vou colocar nos vídeos. Porque eu não quero perder este canal. E quando o Cyberpunk sair, eu não vou colocar nenhuma. Eu só vou usar as músicas que não têm direitos autorais. Ou seja, a trilha sonora original que a CD fizer. E a partir de Cyberpunk 2077, os meus vídeos não vão mais ter nenhuma música de direitos autorais. Então, eu estou avisando isso com antecedência para vocês. Para não chegar um dia e do nada vocês, uai, cadê aquele negócio maneiro das trilhas sonoras? Então, aos poucos eu vou diminuir isso, tá bom? Porque eu não quero perder meu canal. Não tem nada a ver com monetização. Tem a ver com perder o canal mesmo, tá? Eu não estou cometendo nada, digamos assim, ilegal. Porque meus vídeos, como eu disse, não são monetizados. Eu escolhi não monetizar. Posso e eu não estou monetizando. Por conta de eu estar dando mais ênfase à qualidade do que a qualquer outra coisa. Minha intenção agora é crescer o canal. Não é ganhar dinheiro com ele, até porque eu não vou ganhar nada de dinheiro com ele. Então, a minha intenção agora é crescer o canal e trazer, tipo assim, o melhor conteúdo que eu posso para vocês. Eu gostaria, eu faço vídeos da mesma forma que eu gostaria de ver outros fazendo. Eu quero vídeos que sejam interessantes. Que a qualidade dele, de um modo geral, seja bem assim... Pô, seja divertido. A palavra é essa. Seja divertido e seja informativo. Então, é isso. Só um aviso que eu vou começar agora, aos poucos, e diminuir. E vou, sabe, tirando essas músicas que têm direitos autorais do canal. Tranquilo, pessoal. Hoje não vai ter pergunta, mas vai ter um pedido. Eu gostaria de pedir uma coisa para vocês, porque... Tem feito para mim um bem tão grande e tem uma pessoa agora precisando de uma força. Eu nunca fiz isso. É a primeira vez. Vocês já ouviram falar no Eduardo Lobo? Provavelmente vários de vocês já ouviram falar. Mas para vocês que não ouviram falar, vamos dar uma força para ele? Vamos mandar um pouco de amor para o cara que ele está precisando? Ele está passando um momento difícil, ele está sobrecarregado. Eu sei exatamente o que ele está passando, porque eu, nas minhas folgas, quando eu tenho as minhas folgas no trabalho, eu fico aqui, me dedicando ao canal, 12, 14 horas. Eu sei o que ele está passando. Então, vamos dar um pulo lá no canal dele. Vamos lá mandar um pouco de amor para ele. Dá uma assistida nos vídeos. Ele faz um conteúdo muito bom de Cyberpunk. E ele cobra algumas coisas que, às vezes, eu não consigo cobrir. Então, vocês podem até encontrar informações que vocês não encontram aqui. De repente, vocês podem encontrar lá. Beleza? Fica de sugestão. Ninguém é obrigado. Por favor. Ninguém é obrigado a nada. Mas é um pedido que eu faço. Ele também tem um canal pequeno. Ele também está tentando. E vamos lá, pessoal. Vamos lá mandar um pouco de amor para ele, que ele está precisando de uma força. Beleza? Só chegar lá, assiste o vídeo. Se você gostar do conteúdo, se inscreve. Entendeu? Manda uma força para ele. Uma coisa simples. Igual vocês fazem comigo aqui, que me ajuda pra caramba. Tranquilo. Hoje é dia de não fazer enigma. Não fazer pergunta no final do vídeo. Só mandar uma força para alguém que está precisando. Valeu? É isso aí. Hoje não vai ter pergunta no final do vídeo. Porém, eu tenho uma informação legal. A gameplay do Playstation já está sendo editada. Já está... A edição dela está bem avançada. Devo postar domingo ou segunda-feira. Tranquilo? Hoje foi esse vídeo aqui mesmo. Então é isso, pessoal. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo apoio que você tem dado. E um grande abraço. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.